Boa noite, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um bate-papo sobre a relação conjugal e hoje estamos aqui com um casal muito especial, Marcos, Ume e Tatiana, também conhecido como Marcão e Tati. Certo? E convidamos eles aqui hoje porque eles também têm muita experiência para poder compartilhar com a gente. Cada semana, toda quinta-feira, sete horas da noite, estamos conversando sobre um tema relacionado com a vida conjugal, sobre os desafios de viver a fé cristã no dia a dia do casamento. Então hoje a gente vai discutir a relação aqui a quatro com Marcos e Tati. Eu já vou passar para eles, para eles poderem se apresentar, dizerem quem eles são e quanto tempo eles estão casados, como é a relação deles, enfim, compartilhem um pouquinho para a gente inicialmente. Se apresentem aí para o nosso grupo hoje. Quem quiser pode começar. Bom, eu sou a Tati Ume, casada com o Marcos Ume. Nós estamos casados há 12 anos, casamos em 2008. E eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, capital. E nos conhecemos em São Paulo. Esse foi o meu primeiro grande desafio e eu diria assim, a nossa primeira grande diferença. Eu achei que ele era um paulista, assim, bem paulistano, de terno e gravata, mas ele só me enganou, acho que a gente conta um pouquinho dessa história e conforme a gente foi conversando. Mas estamos casados há 12 anos, desde que nos encontramos em São Paulo e tem sido uma jornada, uma experiência boa, divertida, de muitos desafios, muitos altos e baixos e muito crescimento também, eu diria, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu sou o Marcos, sou natural de barba, de Chapecó, Chapecó, Santa Catarina. Vivi, na verdade, pouco tempo em Chapecó, mas o resto é espalhado aí pelo Brasil. Morei um tempo em São Paulo, foi o tempo necessário para conhecer a Tati. E é isso, a Tati já falou. Tenho o background aí de ter vindo do interior, mas vivi bastante tempo em cidades grandes e tal, mas curto e aprecio ter ser um rapaz latino-americano do interior do Brasil. A Roça, sim. A Roça, chegou aqui no meu backyard aqui, já estava pegando minhas frutinhas ali. Opa, onde vai? Mano, eu estou precisando de alguém para dar uma geral aqui no meu jardim, cara. Se você quiser... No próximo verão. Está terminando esse aqui, já não tem. Não tem mais jeito, né? Não ajeita mais, mano. Tá bom. Pois é, uma característica peculiar deles dois, eu acho que eles vão agregar muito para a gente hoje, que é uma experiência extremamente comum hoje em muitos casais, que é a questão do segundo casamento. O Marcão foi casado antes. O Davi, hoje está há quantos anos o Davi, Marcão? 18, faz 19 em outubro. O Davi tem 18 anos e mora aqui com eles. Eles têm também dois filhos menores, né? Samuel e Daniel. Samuel e Daniel têm 6 e 4. Então moram lá, só a Tati de mulher, né? É uma casa cheia de homem. 4 a 1. Aqui é o contrário. 4 a 1, mas do outro lado, né? Mas enfim, a experiência que eu acho que é interessante vocês compartilharam um pouquinho para a gente, que é muitos casais que estão até participando, assistindo a gente, vivem nessa experiência de viverem uma segunda relação. E eu acho que é interessante vocês trazerem um pouco de como vocês lidaram e lidam com essa questão, se isso traz algum tipo de influência, dificuldade para a relação conjugal, o fato de vocês já terem vivido o Marcão, pelo menos, né? Você é o primeiro casamento, né, Tati? Marcão, o segundo casamento. E a coisa da família misturada, né? O filho de um, mas não é o filho do outro e acaba sendo incorporado na família, aquela família misturada. Então eu acho que isso é uma experiência muito comum, né? A configuração familiar de vocês, eu diria que é hoje quase a norma, né? Quase que a norma que todos, muitos casais enfrentam essa situação. Como é que vocês lidam com isso aí? Como é que tem sido? Como é que foi, né? Essa relação familiar de vocês, nesse sentido? Posso começar agora? Posso começar. Ficar equilibrado. Acho que desde o princípio, isso sempre foi um assunto bem claro nos nossos corações. Desde o princípio da relação, né? Nunca foi uma surpresa, né? Nunca foi uma surpresa, nunca foi algo que eu tentei esconder, pelo contrário. Sempre foi algo que a gente sabia que era uma diferença, né? Essa é uma diferença. Além da diferença de idade, né? Eu também tenho aí uma diferença de idade com a Tati. Então tem a diferença de idade, tem a diferença da região, tem a diferença de já ter sido casado e no casamento já ter tido um filho. Então são algumas das grandes diferenças que a gente tem. E eu acho que de uma maneira muito graciosa e amorosa, a Tati sempre observou isso, recebeu isso, tratou disso de uma forma realmente bastante graciosa. E eu acredito que apesar das dificuldades, porque não é só a vida do filho, né? Não é só o filho em si que a gente ama e que... Pra Tati não faz diferença se é ou não é filho dela. Ela trata da mesma maneira como ela trata o seu nome e o Daniel. O que acontece é que é algo que a gente precisava, ia ter que administrar a situação. Aprender a lidar, né? Aprender a lidar com as situações ligadas a isso, né? Que tem situação minha do passado, tem situação presente, né? Que a gente precisa administrar. A questão, por exemplo, num bom tempo que a gente tá junto, tinha a questão da pensão, pra cuidar do Davi, quando ele não morava com a gente. Aí depois ele veio, morou com a gente no Canadá. Quando voltamos pro Brasil, morou um pouco com a gente. Depois foi morar com a mãe dele, agora voltou com a gente. Então acho que é uma situação que sempre foi presente e sempre tratada de uma maneira muito graciosa. Agora, é claro, são situações que às vezes tem estresse, às vezes tem coisas que um precisa, digamos assim, dar o braço a torcer e tudo mais. Então eu vejo sempre dessa forma. Não sei se você quer dizer mais ou menos. Eu acho que a gente sempre falou, sempre usou a palavra pacote. Assim, você casa, você casa com pacote, seja ele qual for. No nosso contexto, como a gente falou, nunca foi nada escondido. Então a gente se falava assim, bom, o pacote, apesar de você não saber, é um pacote, mas é uma caixinha realmente que você vai ter que ir abrindo aos poucos e vai ter que conversar aos poucos e aprender a lidar com isso aos poucos. E tem, nunca foi nada escondido, mas você consegue ver uma parte. Você só consegue ver as outras. Você não consegue prever, como outras áreas também no casamento. Você não consegue prever os problemas que você vai ter daquele pacote, como o da família estendida, como das próprias diferenças que vêm com o nosso passado. Então a gente sempre usou esse termo, né? Bom, é um pacote, então a gente tem que aprender a lidar com isso. Era uma coisa que eu ia perguntar, agora que você falou de família estendida. Em que aspectos, assim, óbvio? Tem aspectos óbvios, tá? Mas em que, por exemplo, a gente não tem essa experiência? Então eu tô pensando no que é o pacote? O pacote é a família dele, é a minha família. Agora ele tá convivendo com o meu pacote aqui do lado. Mas eu, no início do casamento, convivi com o pacote dele no prédio do lado. E isso também, de uma certa forma, traz desafios pra gente. Como que vocês comparariam a diferença dessa situação de você ter que lidar com a mãe do Davi, com o Davi indo e vindo, com o desafio da gente lidar com a família do outro? Porque isso vai depender muito de que tipo de relação que eu tenho com a minha família, que ele tem com a família dele. Mas tem algumas semelhanças? O que é diferente? Você acha que o desafio é maior? Como é que é isso? Eu acho que o desafio, pra mim, é a responsabilidade. O peso desse papel dele como pai. Não é a mesma coisa de ser só um sogro e uma sogra. Assim, você tem, óbvio, um cuidado da família estendida. Mas não é a responsabilidade do seu marido, por exemplo, de cuidar de uma criança, de um filho, né? Então, acho que a diferença é grande em relação ao peso da responsabilidade de, no meu caso, entender que é inegociável. Tem coisa na família que você negocia, você conversa, a parte financeira, a parte de relacionamento, convívio. Agora, isso é inegociável. Não tem como. Acho que tem limites, algumas coisas, você consegue algumas coisas. Como é que é o relacionamento em geral de vocês com a mãe do Davi? No início teve um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de distância, por uma questão, acho que natural. Acho que quando nós nos conhecemos, o Davi tinha cinco anos, seis anos. Quatro, cinco, é. Então, era uma fase mais difícil dele como criança. E tinha sido recente na separação, tinha sido recente. Mas o tempo veio e Deus nos abençoou de inúmeras formas nesse processo comum todo. Acho que a primeira coisa que Deus nos abençoou foi sempre dar um clima de paz, apesar da dificuldade de todo e qualquer rompimento de relação. Mas ele deu um clima de paz. Eu acho que tinha um distanciamento maior da Tati com relação à mãe do Davi. Mas eu acho que esse clima de paz que Deus foi colocando foi facilitando o processo. De tanto a Tati ter um relacionamento próximo, amoroso com o Davi, quanto dela ter que conviver com umas situações do dia a dia. Às vezes precisava bater um papo, uma ligação na hora errada, ouvir ele falando com ela, para não resolver algum problema. E no início, como o Davi também era pequeno, era uma necessidade maior. Tanto que o nosso primeiro plano foi que o Davi morasse conosco logo que a gente casasse. Tentamos, né? Ele morou um tempo, acabou não rolando por uma série de situações. Mas a Tati sempre teve o coração aberto para essa situação. Então, acho que esse é um dos pontos da questão que é diferente da família estendida. Você tem que, no caso da Tati, tinha que ter paciência de, às vezes, me ver lidando. É o que não tem como você lutar contra. A gente falava assim, bom, o Davi tem seis anos, vai levar um tempo até ele viver a vida dele. Então, ou a gente embarca nessa junto, ou não vai ficar. Vocês já meio que casaram para viver a três, mais ou menos, pelo menos em determinados momentos. Nessas situações, obviamente. Mas outra coisa também é que fica a história, né? A minha família continua tendo relacionamento com a família da mãe do Davi, né? E a própria mãe do Davi. E é um relacionamento bom, gostoso. Então, são coisas que a gente teve que aprender. Eu também não sabia conviver com isso. Eu acho que é uma situação muito interessante, porque muita gente que está ouvindo, eu acho que a maioria das pessoas que estão participando, ouvindo os bate-papos, são pessoas cristãs, de igreja, e muitas vezes dentro da igreja a gente cria aquele estereótipo do ideal, né? Da família ideal, pai, a mãe, os filhinhos, e aquela família, entre aspas, perfeita. E a gente sabe que não é assim, né? E quando vocês falam isso, eu acho que é um encorajamento para muitas famílias que, inclusive, se sentem rejeitadas, né? Que, às vezes, na dinâmica de uma comunidade mais legalista, acabou impondo algum tipo de peso. Principalmente, por exemplo, em relação a essa questão do segundo casamento, que é uma questão também que a gente sabe que é difícil por si só, né? A gente nunca casa para que o casamento termine, o casamento é para a vida toda, mas a gente sabe que acontece o divórcio, o divórcio existe. E muitas vezes a igreja não sabe lidar muito bem com isso, né? A questão do divórcio segundo casamento. Há muitas igrejas em que isso é uma barreira enorme, inclusive, para o serviço, para a liderança, para uma série de coisas. E quando eu ouço vocês falarem isso, eu fico imaginando que, primeiro, quando a gente olha na Bíblia, a gente vê muitas famílias assim, né? Se você pegar ali a família dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, é problema em cima de problema. E, às vezes, um cara tinha duas, três mulheres e era o filho de uma. É uma que tem o filho e a outra não tem. Eu estou olhando agora a história de Samuel, né? Samuel. E havia a briga ali, né? Da mãe de Samuel com a outra mulher. E eles ficavam brigando lá. Ela desprezava a Ana porque não tinha filho. Aliás, esse é um outro assunto, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, só completando esse argumento, eu fico imaginando que a Bíblia fala de tantas famílias disfuncionais. Porque a gente chamaria família disfuncional. E como que Deus foi gracioso e trouxe restauração para a família. Eu vejo essa restauração na família de vocês e eu vejo que, de alguma maneira, vocês têm a possibilidade de exercitar e de viver coisas que, talvez, numa família perfeita não fosse possível. Por exemplo, eu fico imaginando a questão da virtude da hospitalidade, do acolhimento. Como que a Tati, ela desenvolveu isso? Uma coisa é você acolher o seu filho. É, exato. O amor natural. Outra coisa é você acolher o filho do seu marido. Então, isso desenvolve na gente uma virtude cristã de acolhimento, de hospitalidade. E outras virtudes também, o próprio Marcão também tendo que desenvolver essa questão da sabedoria de lidar com a ex-mulher, com você, a questão de ciúme. Como que precisa... São coisas que são exercitadas, né? Coisas que, talvez, num relacionamento diferente, não aconteceriam. Exato. E Deus deu a vocês essa oportunidade de vivenciar, de treinar, vamos dizer assim, essas virtudes, né? Eu queria só fazer um link rápido aí sobre essa questão que você falou, como as igrejas lidam com essas situações. Eu ia te perguntar sobre isso, e vocês já sofreram algum tipo de situação constrangedora. Eu acho que isso faz parte da história da minha conversão. Ah, legal. Nós nos conhecemos, eu não era cristão. A Tati não estava, assim, tão... Engajada. Engajada. Na época. E o que aconteceu é que, num dado momento, com muita sabedoria, a mãe da Tati disse pra Tati, ó, melhor você voltar pro caminho da verdade. Eu acho que tá na hora. Ela falou assim, eu acho que tá na hora de vocês tentarem voltar. Vocês já estavam namorando. A gente já estava namorando. Tínhamos que estar namorando, tá. E aí, nesse processo, nós fomos pra uma igreja pequenininha, lá em São Paulo. E eu, a primeira coisa que eu pensava era assim, não vai dar certo a gente ir pra uma igreja. Porque a primeira coisa, você vai sofrer, porque eu sabia, eu imaginava o que ele sofreria. Eu, de contrapartida, mas eu já estava preparada. Você já era do meio, você sabia o que que era. Eu já estava preparada e eu estava com medo dele encarar isso. Eu falava, não vai dar certo. E eu, muito, sem saber de nada, fui. E ele falava, não, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Ele, assim, né, todo lugar ele quer ir, né? Não convida que ele vai. Não convida. Esse é o Marcão. Não convida que eu vou. É, mas eu convido também, viu? É verdade. E aí, nós fomos e a igreja me recebeu e nos recebeu de uma maneira, assim, tão amorosa. E aquilo foi pra mim impressionante, uma coisa que me impressionou. E pra mim também. Foi um tapa na cara que eu nunca senti, nunca vi um dedo apontado de... Às vezes a gente não vê o dedo, mas vê o dedo, né? A forma, a atitude, o olhar. Nunca vimos. Pelo contrário, a gente foi constrangido por tanto amor, tanta graça, né? E aí, não sei, a gente não sabe como que Deus planejou isso, não sei se por ser uma igreja pequena ou se por ter pessoas amorosas naquela igreja pequena ou pelo pastor e a família do pastor. Em resumo, nós fomos acolhidos. O pastor e a família nos colocaram num ambiente em que a gente pudesse abrir o coração, tratar... Um pequeno grupo, né? Um pequeno grupo, né? Eles convidaram a gente. Fomos com um pequeno grupo. Fomos com um pequeno grupo, só de três casais. No fim, duas semanas depois, só estávamos nós, ficamos um ano inteiro só com eles. E aí, aquilo foi uma oportunidade pra gente se abrir, tratar de coisas do passado, tratar de situações como essa que a gente tá conversando agora e tal. E aí, eu entreguei minha vida por Jesus. Então, realmente, faz a diferença pra mim, fez, eu posso falar, numa igreja que... Possivelmente, se vocês tivessem entrado numa igreja mais julgadora e tal, você nem teria... E talvez a nossa experiência toda seria diferente. Talvez a experiência toda teria sido diferente. Talvez teria sido diferente e talvez você teria se perdido pra sempre. Porque você ia criar uma barreira em relação à igreja por causa daquela experiência. Então, eu tenho um outro ponto, só pra talvez encerrar esse pedaço, de como Deus trabalhou desde o início na nossa relação. E por essa situação toda tortuosa, Deus foi indo lá com a graça dele, o amor dele. Tá torto, mas não tem problema. Nós vamos aqui, bota Jesus aqui que tá em direito. Menininho torto. Por exemplo, a consequência, né? Do lado da família da mãe do Davi, a gente vivenciou conversões. Uau. Eu ouvi dela dizendo assim, não, eu vi o que... Porque o Davi veio morar com a gente no Davi. Certo. O Davi mesmo se batizou aqui, né? Alguns anos atrás. Com 12 anos. Com 12 anos. Depois ele voltou, enquanto tava aqui ele ia e voltava e tal. E a mãe dele me falou, me testemunhou que viu diferença na vida dele e ela começou a ficar interessada nisso também. A família do lado dela tem uma história luterana. Então, não era completamente católica. Mas ela conhecia um pouco do aspecto mais evangélico. Mas ela me falou, não, eu vi diferença na vida do Davi, eu vi. E ela começou a ir atrás, resumou, ela se converteu. Hoje o marido dela se converteu. E a gente viu, então, Deus trabalhando dessa forma. É algo sobrenatural. Quando a gente conta essa história, até fala assim, não é assim que Deus trabalha, mas Deus trabalha. Ainda que seja assim, né? Ainda que seja assim, verdade. É meio que um trocadilho, porque não é assim. Mas ainda que seja assim, Deus trabalha. Não é o plano de Deus. Não, eu acho fabuloso essa história, porque é o mundo real. Eu, particularmente, assim, eu tenho muito medo de como muitas vezes a igreja cria uma bolha do idealismo. Fingindo que as relações são perfeitas e que está tudo ok, quando não é. E afasta, né? O mundo está quebrado, as pessoas estão quebradas, os relacionamentos estão quebrados. E a igreja, ela precisa ir aonde as pessoas estão, né? E as pessoas de dentro da própria igreja não se sentem... Exatamente. Capazes de compartilhar alguns problemas, porque tem aquela pressão... Exatamente. Aquela pressão da aparência, óbvio. Do ideal. O que as pessoas vão achar de mim se eu falar que eu estou com algum problema? Ou se eu disser que eu tive um... O que vão pensar de mim se eu disser que eu fiz isso no passado? Então, existe isso, né? Então, graças a Deus que vocês tiveram essa experiência boa, né? Um tema, talvez para a gente prosseguir um pouquinho, né? Que aconteceu... Depois que vocês casaram, vocês estavam conversando comigo antes aqui, que veio uma fase difícil também, que é a questão da tentativa de ter filhos, né? Vocês tiveram dificuldade com isso. E eu acho que isso também é uma coisa com quem... Com a qual muitos casais que estão assistindo a gente se identificam, né? De tentar um filho, não conseguir... A gente falou já num bate-papo aqui sobre os casais que optam deliberadamente por não ter filho. E eu vejo isso uma... Fico imaginando, né? Como que isso é um contrassenso, né? Enquanto muitos... Querem... Dariam tudo... Pra ter... Pra ter... E não conseguem... Outros simplesmente não querem. E outros têm... Engravido e tudo mais... E vão pelo caminho do aborto... Ah, ainda pior, né? E pior ainda. Então, como é que foi essa experiência de vocês com relação a filhos? E o que vocês viveram aí em relação a isso? A gente sempre quis, né? Eu, o Marcos, já tinha, né? Mas a gente sempre conversou, sempre falei... Ó, ok. Esse foi o ponto de partida, né? Eu sei que você já tem. Eu sei que você já tem. Mas eu quero. Ele falou, ok. Tô ok. Seguimos, né? A vida. E acho que... Convida não que ele vai. É. Convida não. Não é pra tudo. Vamos fazer uma vírgula, né? Mas ele concordou, então... Sempre quis. E beleza, vamos. A gente nunca imagina, né? Eu acho que... Acho que dificilmente os casais que querem não conseguem. Alguma vez imagina que um dia... Pô, você pode ser aquele percentual, né? Que não vai conseguir. Não vai acontecer comigo. Que não vai acontecer comigo, né? E aí você, também na família moderna de hoje em dia, você planeja. Você planeja, né? Vamos casar. Até antes do casamento. Pra casar precisamos disso, disso e disso. Ou seja, tem um monte de checks para casar. É verdade. Vamos ficar cinco anos sem filhos. Daí você fica check disso, né? E a gente é uma geração... Como se fosse garantido que cinco anos depois você vai ter o filho, né? Exatamente. E a gente é essa geração meio check list, né? Se é caso de ser. Project manager. Cara todo organizado. A Tati também. E é? Dois. Uau. Ela é mais do que um. A gente estava todo check, né? Ok, check, conversão check, vida nova check, tudo assim. Vamos pro Canadá check, então agora vamos tentar ter filho check. E o check nada, né? E o check nada e demorou. Demorou cinco anos. Cinco anos. Quanto tempo depois que vocês casaram, que vocês perceberam que tinha um problema que não estava acontecendo? Acho que um ano após. O ano começou porque desde o princípio a gente já queria ter filho. Não entramos nessa de vamos fazer. Até porque de novo, numa blended family. Até porque já tinha, né? Então a gente não tinha muito tempo a perder. Eu sempre quis. Então eu já estava avançada no processo. Ok, vamos lá. Ah, entendi. E a gente queria ter uns dois ou três. Era três, eu acho. Era três, eu acho, era isso, né? Então a gente sempre falava assim, bom, a gente vai ter três e meio ou quatro, né? Porque vai ter um que é um pouco aqui, um pouco lá. Então a gente sempre falava, né? Vai ser sempre, né? Mas enfim. Aí a gente casou, aí teve o plano no meio do caminho, o plano de vir para o Canadá. E aí começamos de fato a tentar e quando chegamos aqui, não. Então vamos tentar e nada e nada. Deu seis meses e nada. O Marcos fica tranquila, vai dar tudo certo. Super otimista, né? Eu não sei não, né? A gente mulher sempre fica mais apreensiva, né? E aí a gente deu um ano e nada. Aí que a gente foi. Começamos aí. Começamos aí. E daí aquela história, vai primeiro no médico de família, né? E tal. Ah, tá bom. Ah, mas um ano é pouco ainda. Tenta mais. Vai lá. Faz sempre. Mas foi uma onda. Quando deu dois anos, nós chegamos então até a clínica de fertilização. Porque aí não tinha mais o que fazer. Aí começou. Dois anos depois de começar a tentar. Isso, exatamente. E daí tentamos, fizemos exames e os médicos falavam, não tem nada. Não tem nada. E a gente queria uma resposta, né? E não tem nada, e não tem nada, e não tem nada aqui, não tem nada ali. Segue tentando. O Marcos, você quer fazer um tratamento? Vamos fazer. Eu não. Eu era mais resistente. A Tati inicialmente não queria fazer tratamento. Eu falava, não, vamos. Para ir para a clínica já foi mais complexo. Eu como já sou mais... Pragmático. Pragmático. Vamos. Fizemos o que dava, né? Não deu. A clínica está aí. É um recurso que Deus colocou à nossa disposição, eu acredito. E daí nós fomos, enfim, aí nesse não dá nada, não dá nada, não dá nada, até que eu acho que com quatro anos de tentativa eu tive uma dor, um problema, e descobrimos que eu tinha endometriose. Que também é uma doença do mundo moderno das mulheres. E precisei fazer uma cirurgia, mas ainda assim com a cirurgia, após a cirurgia era um question mark, um ponto de interrogação, a gente não sabe. Fez a cirurgia, então tá, agora vai dar certo. Pode ser que não, a gente não sabe. Mas você sabe, ou não tinha certeza, ou não tinha certeza sobre quando que a endometriose já estava lá. Mas aí resolvida a endometriose, ainda assim não engravidou. Porque eu não sei direito, mas dizem que tem níveis da tal da endometriose. Aparentemente eu nunca tive problema, sintoma, dor, que às vezes quem tem casos graves tem, nunca tive, sempre foi tudo normal, assim, né, mensalmente falando, sempre foi tudo normal, tudo funcionou normal. Não tinha nada que apontasse para um problema. Não tinha nada que investigar, né. A não ser essa crise que eu tive, que eu tive que ir para uma cirurgia com um mega cisto no ovário. Aí graças a Deus não precisei tirar o ovário, mas fiz a cirurgia. E aí após a cirurgia, acho que três meses, o médico chamou a gente e falou, olha, pode ser que vocês continuem tentando e não dê certo. Eu não consigo dizer se esse é o problema ou não. Ou vocês vão para um tratamento. Quatro anos com aquela interrogação na cabeça. E aí fizemos o tratamento, graças a Deus, Samuel está aí, prova, Deus é generoso e gracioso. Na primeira tentativa. Na primeira tentativa já deu certo, de um único êmbrico, e deu certo. E um outro dia a gente pode falar sobre os detalhes disso. E aí outra, digamos assim, lenda histórica que se dizia assim, não, mas teve o primeiro, o segundo vai vir, porque aí já tratou, sei lá o que tinha lá dentro. E vai. E nada. Nada. Aí tivemos o primeiro. Ah, mas é que o primeiro, a gente teve o Samuel, e aí no meio do processo do Samuel apareceu uma outra história da gente voltar para o Brasil. É, mas mesmo assim tentamos alguns meses e não deu. E aí tentamos, nunca prevenimos depois o Samuel, e se viesse outro, iria vir, mas não veio. E aí como nós fizemos o tratamento, o IVF, que chama em português, eu esqueci, mas é fertilização in vitro. E aí a gente tinha outro embrião congelado, e antes da gente ir para o Brasil, a gente fez o segundo tratamento. É, mas vamos lá, é só fazer as contas, eles têm dois anos exatos de diferença. Nove meses de gravidez, nós tentamos um mês, um ano e um mês. E não deu. Mesmo depois do Samuel. Um ano, vai, vamos arredondar a conta, para facilitar. É, mas foi um período... Mas você já estava amamentando também, não é assim. Não, eu sei, é por isso que eu estou falando. Não, mas no passado você fazia, é no dia seguinte, né? Não, não tem quantas histórias, quantas histórias de família. É da rua, é da rua, é da rua. No interior, é assim, meu irmão. No interior, é assim. Não tinha TV na época. Na família da minha mãe e do meu pai, era 15 e 16. Nesse processo todo, era sempre uma diferença, porque o homem nunca entende os problemas das mulheres, as fases, os ciclos, sempre era uma conversa. No fim do dia, eu entendo. Sempre era uma conversa, mas eu já te expliquei isso 50 mil vezes. Vamos direto ao ponto. Não vamos ficar com essa hora de discutir a relação. E eu explicava, e eu explicava, mas de novo, a mesma pergunta é assim, um mês funciona assim, depois dele mais... Olha, foram cinco anos nesse processo de ter que explicar, muitas vezes. Agora, cinco anos de um apoiando o outro, né? Porque tinha dias que um estava down, tinha dias que o outro estava down, e assim vai. E o que vocês tiraram? Eu tenho também, mas assim... Então tá. Tudo bem, faça você a primeira pergunta. Porque eu ia fazer uma pergunta, mas são duas perguntas, então faça a sua primeira. Eu tenho uma pergunta pra Tati de como que você lidava com Deus nesse período todo, né? Porque, na minha experiência, não foi de tentar e não conseguir engravidar. Era de engravidar e não conseguir ter. E eu tive seríssimas dificuldades com Deus, embora tenham sido as experiências, assim, em que eu me lembro que eu estive mais próxima de Deus. Mas tinha época que eu não conseguia nem falar com Deus, que eu ficava assim... Por que esse desejo tão grande é que... Que não funciona. Chega lá, não. Cadê? Pera, ó. Pera, ó. Pera, ó. Pera, ó. Pera, ó. Como é que você lidava com Deus nesses cinco anos? Certamente você teve altos e baixos e tal, mas como é que você lidou com isso? O que é que te ajudou nesse processo de lidar com Deus, assim, na hora que você tava... Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que esses altos e baixos é natural, né? Eu acho que pra mim foi realmente isso. Era altos e baixos. Era uma busca. Você achava que se eu somente orar mais, eu acho que eu não tô orando o suficiente. Eu acho que eu não tô pedindo da forma certa. Eu acho que é porque eu fiz uma coisa errada. Então sempre tem a culpa e acho que é uma coisa de você não tá fazendo a coisa certa. Eu acho que tem essas duas coisas, assim, será que eu não tô fazendo o suficiente ou eu fiz alguma coisa errada pra isso não tá dando certo? Então, né, tem essa coisa que você tem que aprender a lidar. Ou a própria ansiedade, né? A própria ansiedade. A gente sabe que diante de Deus, essa preocupação, a gente tem que entregar pra ele. E também a ansiedade que atrapalha o hormônio, né? Essas histórias que você deve ter ouvido aí. E tem essa pressão. Cinco anos. E tem essa pressão de... Ansiedade atrapalha tudo. E tem essa pressão que fica assim, se você só ficar tranquila, fica tranquila que vai dar tudo certo. É, tem pressão. É uma pressão desnecessária. E você não tá tranquila. Daí você tenta ficar tranquila, mas você não sabe se você tá tranquila ou não. Como é que você mede a tranquilidade? Mas você tocou no ponto, Tati, que era exatamente o que eu ia perguntar. Que é eu tentando fazer um link da primeira história, da primeira parte, com essa segunda parte. Que é o que acontece demais. Quando uma situação como essa vem à tona, um dos sentimentos é o que eu fiz de errado. Será que Deus tá me castigando? E aí, por exemplo, você fala, né? Isso passa pela mente, né? Será que é porque eu casei com um homem divorciado? E Deus tá me castigando agora por isso? Então, assim, isso é uma coisa muito comum. A gente também perdeu um neném, uma gravidez que não funcionou. Foi duas, né? Mas a primeira foi bem mais traumática. E isso passa pela cabeça. O que a gente fez de errado? Será que Deus tá castigando a gente? Então, você falou, né? Que isso passa pela cabeça também. Mas vocês tiveram... Vocês lidaram, assim, com esse sentimento em algum momento? Como é que... Porque eu acho que é importante as pessoas que estão ouvindo, né? Pode ser que tenha casais que estão nessa luta e eles se sintam assim, né? Às vezes, a gente, quando as coisas não acontecem num processo natural, como a gente imagina, A gente sempre, a gente que tem essa cultura religiosa, a gente sempre espiritualiza a coisa. Sim. E fala, olha, eu acho que tem... Será que deve ter algum pecado aí? Deus tá castigando. É o caso daquele cego que Jesus encontrou com os discípulos e os discípulos perguntaram, olha, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele pra que ele nascesse cego? E Jesus falou, em um dos dois. Então, esse dilema da espiritualização da coisa existe, né? Eu acho que sim. Eu posso falar por mim. E eu acredito que a gente teve junto esse sentimento. Mas eu falo por mim, pela característica e o fato de não ter, talvez, a maturidade suficiente espiritual na época, né? Eu tive, sim, esse sentimento. Pô, será que foi pelo meu passado? O que eu fiz de errado? Onde é que eu tô pecando? Sem dúvida. E a outra coisa que também me passava um pouco pela cabeça era a... Me faltou agora aqui? Queria falar. Quer falar? Quanto bem? Me faltou. Eu acho que é isso. Eu acho que passa pela cabeça, com certeza. E acho que, assim, como lidar, eu lembro que a gente conversou uma vez com o pastor Edmilson. Era isso que eu queria fazer o link. Que é um rock. Ela já vai fazer o link. Pesada diferença. Que é o pastor esse que acompanha a gente desde o começo. Certo. E quando a gente compartilhou com ele, a gente orou com ele, né? Falando da situação, tudo. E ele sempre muito, sabe, muito amigo. Ele orou com a gente e depois de um tempo aconteceu uma história aí nessa conversa que ele falou pra gente, pra gente ficar realmente em paz. Que Deus estava no controle de tudo. E era esse o link que eu queria fazer? E a gente ficava assim, tá, mas como, né? Você quer saber o como você fica, né? Tem que ter uma coisa errada. Tem que ter uma coisa que eu tenho que fazer, né? E daí ele falou assim, não, eu espero que a certeza de vocês... Eu queria ter certeza, né? Isso, a gente falou. A gente queria ter certeza. A gente queria ter certeza. Daí ele falou assim, não, tudo bem, né? Eu acho que vai dar tudo certo, mas fiquem em paz. E eu acho que a certeza que vocês precisam tem que estar em Jesus. Em Jesus, exatamente. E aí a outra palavra aqui, dessa conversa toda também foi a questão da paz e a questão do contentamento, né? De que o que Deus está nos... O filho não ia preencher. O filho não ia preencher, né? E ele até perguntou, ah, mas vocês querem muito ter... Depois, até quando nós estávamos até também refletindo sobre ter mais um filho, porque nós sempre queríamos uma menina também, né? Nessa continuação dessa conversa no futuro, já com os filhos, ele é uma pessoa muito sábia, ele sempre fazia as perguntas certas pra gente refletir e Deus nos dá, né? Ele dava um, meio que levantava a bola e aí a inspiração vinha do Espírito Santo pra responder a pergunta, né? Pra nós mesmos. E então essa pergunta ele fez, né? Se a gente estava em paz, o contentamento e tudo mais. Depois no futuro, quando nós já com os filhos e a gente estava pensando em ter um terceiro filho, ele fez a pergunta. Então, vocês querem mais um filho ou vocês querem uma menina? Hum, pois é. Porque se vocês querem mais uma menina, talvez não venha, né? Talvez vocês vão ter um outro filho que não necessariamente uma menina. E aí, como é que vocês vão lidar com a situação? Então, acho que era isso que eu queria fazer esse link também com a questão do contentamento. Além da pergunta de onde nós estamos errando, é... Pô, mas eu não estou contente, eu não estou satisfeito com aquilo que Deus está me dando, entendeu? E o lance da culpa e da certeza, eu acho que nesse processo todo foi isso, assim, a resposta que Deus deu, né? Pra gente. Eu acho que, assim, independente dos filhos ou não, a gente teria que estar em paz e contente com o que Deus já fez por nós. Exato. Independente do que a gente fez de errado, nada ia mudar. Com filho ou sem filho. Agora, no meio do processo, teve momentos difíceis e doloridos, né? Hoje, olhando pra trás, é muito mais fácil você olhar e contar a história e tal. Eu me lembro de um dia, por exemplo, que nós, quando o pastor Jaime morava naquela casinha lá, a primeira casa, acho que vocês não chegaram a conhecer, a primeira casa que eles estavam aqui, a gente tinha marcado um jantar, um bate-papo, como a gente sempre faz com frequência. E era um dos dias que a gente estava mal. Era um dos dias que a gente não estava bem. Estava vindo ali de uma série difícil. Antes de ter o Samuel, estava ali já, sei lá, 3, 4 anos, eu acho. E quando você tem esses problemas, as diferenças aparecem, né? Tudo é casamento, tudo é um problema. Aí, eu me lembro que nós chegamos na casa e o Jaime disse, e aí, tudo bem? Eu disse, não. Não tá tudo bem. E aí, a gente se abriu. Cara, nem sentamos na mesa. Nem sentamos na cadeira, na porta ainda. E aí, foi. E aí, o Jaime e a Luísa nos ouviram. Aquele dia foi um dia bom pra gente botar pra fora e trabalhar a questão e tudo mais. Mais uma vez, destacando uma coisa que a gente tem falado aí. Toda semana a gente fala isso. Várias oportunidades. Não ande sozinho. Não andar sozinho. Exato. Porque quando a gente tá mal, tem que ter alguém. A gente precisa identificar aquele momento e acordar também, né? É. Chegar num acordo de como e quando e a quem pedir ajuda. Sem dúvida. E de ter sempre alguém pra quem a gente possa recorrer pra fazer esse tipo de... É, e pra ter esse andar junto e tal, tem que ter intimidade, né? É lógico. Se você... Você não vai conseguir, por exemplo... Porque se a pergunta do Jaime foi, e aí, tudo bem? É a pergunta normal. É, que todo mundo faz. Tudo bom? Como é que tudo bem? Ali, pé no armário. Se você não tem intimidade, você vai dizer pra pessoa que tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. E não consegue tratar. Mas, às vezes, você não tem também. Que nem a gente mora aqui, né? No Canadá. Às vezes, você tá longe de famílias e famílias que você tem. Talvez, né? Uma intimidade. No nosso caso, a gente poderia ter escolhido não se abrir. É, poderia. Mas, às vezes, você tem que tomar uma decisão. Que é uma situação de escolher procurar alguém. Porque todo mundo precisa. Principalmente num momento desse. Não é fácil. Nem pra mulher, nem pro homem, nem pro casal. E você precisa escolher realmente. Falar assim, eu preciso de alguém. Orar e pedir realmente que Deus mostre alguém. De preferência um casal, uma família que possa te ajudar nesse processo. Não, muitas vezes, só pra ouvir. Só pra colocar o... É, a Grace tava... Essa ajuda, né? Na semana passada, a Grace tava falando com a gente aqui como que foi importante pra ela. Ela achar uma amiga com quem ela pôde realmente abrir. A diferença que fez na vida dela, inclusive no casamento. Sim, sem dúvida. A gente precisa disso, né? Ter essa outra pessoa de fora. Às vezes, não é o cônjuge. Às vezes, o casal tá precisando. E, às vezes, você coloca em perspectiva, né? Vai que você se abre aí e tem outro que tá tentando a 10. Nossa, você tá só em 4. É engraçado. Depois dessa nossa experiência, a gente consegue aqui e ali conversar com pessoas. E a gente percebe. Aí, numa conversa, numa pergunta, numa segunda, numa terceira, as pessoas se abrem, né? E você percebe que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Pessoas que ficam anos tentando e ninguém sabe. Ninguém sabe, exato. E sofrendo. Por outro lado, também, várias histórias, ou seja, pelo menos duas na igreja, de tentar, de investir, sofrer anos e anos e anos e do nada, Deus fez um milagre. E isso explica muita coisa, né? Isso explica, muitas vezes, por que que a gente... Aquele porquê lá, a gente vai descobrir que não é necessariamente uma culpa, não é um pecado, não é um, sei lá, porque Deus tá castigando a gente. Mas é simplesmente porque Deus quer que a gente seja mais empático. E eu me lembro quando a gente chegou aqui no Canadá, passou um ano, a gente achava que a Juliana rapidinho ia meio que se posicionar e tal, e ter um trabalho, mas tentou, 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 nada. Não conseguia, mandou, não sei quantas, mais de cem aplicações, nada, e nada, e nada, e nada, e nada. E eu me lembro que um dia minha mãe, eu tava conversando com ela, no zap, e ela falou assim, ah, meu filho, isso é, de alguma forma, isso é bom, porque Deus tá mostrando pra vocês, pra vocês poderem, vocês estão aí trabalhando com brasileiros, quantos brasileiros devem passar por essa situação? E Deus tá colocando, dando a vocês a oportunidade, de vocês realmente verem o que é a realidade dos brasileiros que vão, que imigram. Então, assim, eu vi aquela palavra lá de Paulo, quando ele começa a 2 Coríntios, falando do encorajamento que Deus nos dá, pra que a gente, a consolação que ele nos dá, pra que a gente console outros. Então, é isso. Muitas vezes ele, ele permite a gente passar por situações, e veja, isso seria um outro assunto, mas a gente não tem mais tempo aqui, porque eu acho que já passou o nosso tempo, mas a Tati, você depois disso acabou se envolvendo com o MOP, que é um ministério de apoio a mães, e eu tenho certeza que você, com a experiência que Deus te deu, as dificuldades que ele te deu, você pôde servir de encorajamento pra muitas mães, muitas histórias difíceis que vocês vivem. Então, assim, de fato é aquilo que a Bíblia fala, né? Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus tem o caminho dele, e é muito bom, assim, poder conversar com vocês, e ver como que Deus fez do limão à limonada, né? Como que ele pega uma situação que poderia ter sido adversa, mas ele restaurou. E é isso que Deus faz na nossa vida. Então, assim, essa é uma palavra que eu dou pra vocês que estão assistindo a gente, às vezes a sua família tá quebrada, né? Às vezes a sua família tá enfrentando dificuldade, ou começou, talvez não do jeito que você imaginava, a gente sabe que existem N situações que podem trazer uma dificuldade logo no início do relacionamento, e não é o fim, né? A questão, eu gosto de dizer, não é como a corrida começa, é como a corrida termina. Exatamente. É o que eu falo, é que Deus trabalha ainda que seja assim. Exatamente. Não é assim que ele trabalha, mas ele trabalha ainda que seja assim, seja qual for o assim, né? Exatamente. O nosso pecado não é maior do que ele, né? Eu gosto de uma palavra, acho que é o Piper, né? Que Deus, na sua infinita sabedoria, ele usa até mesmo o nosso pecado a nosso favor. Incrível. Essa é uma frase do John Piper. Incrível. Então, assim, Deus é soberano, ele pode pegar o que a gente faz de errado e transformar isso pra glória dele, né? É o que ele faz ao longo da Bíblia. Então, bom, queria agradecer vocês pelo bate-papo. Bom demais. Bom, que legal. Vocês estão aqui. Eu vou pedir a Juliana fazer uma oração por vocês, pela sua família, pelo Samuel, pelo Daniel, Davi, né? Os dois lá estão aí como fortes candidatos aí pra gente ter um intercâmbio de família, né? Familiar. Então, são dois candidatos. Tem oportunidades. Tem oportunidades aí. Tem oportunidades, né? Então, legal. Então, Juliana, se você puder fazer uma oração pra gente encerrar. Beleza? Pai, obrigada por esse dia. Obrigada pela Tua palavra. Porque a gente vê as histórias da Bíblia, Senhor, mas caminhando em comunidade a gente pode ver que aquelas histórias acontecem hoje. Histórias reais, histórias de dificuldades, mas histórias em que a Tua graça e o Tua amor ficam tão claros pra gente, Senhor. Obrigada porque a Bíblia é clara pra mostrar pra gente que como o nosso pecado distorceu os Teus planos, mas ao mesmo tempo como a Tua graça pode superabundar na nossa vida, Senhor. Eu Te agradeço pelas experiências que a gente conversou, Te agradeço pela oportunidade que a gente tem de andar junto, de se conhecer mais e Te agradeço pela vida da Tati e do Marcos, Pai, pela bênção que eles são e pela riqueza, Pai, dessas histórias que comprovam, Pai, a Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua direção, o Teu cuidado de Pai pra com os Teus filhos. E nós queremos Te glorificar por isso, Pai, porque tudo que a gente quer é isso. Independente da constituição da nossa família, das nossas histórias, dos nossos tropeços, a gente quer que tudo isso dê glória ao Teu nome, Senhor. Eu Te peço que Tu abençoes essa família, o Davi, o Samuel, o Daniel, que Tu estejas também enchendo aquela casa do Teu amor, Senhor, pra que eles também aprendam a andar com o Senhor, a servir o Senhor, que eles possam estar, a Tati e o Marcos, de fato, espelhando, Pai, o Teu amor pra eles, pra que eles possam se transformar cada vez mais, Pai, em discípulos Teus, e formar as Suas famílias também, debaixo da Tua graça e da Tua direção. Abençoa as famílias de todos que estão ouvindo também, Senhor, que Tu estejas tocando no coração, dando a certeza de que Tu és um Deus que é nosso Pai. Tu és o Criador, Tu és soberano, Tu és o Rei dos Reis, mas Tu és Pai. E através de Jesus a gente pode te chamar de Pai, através do sacrifício de Jesus a gente pode se aproximar do Senhor e viver, Pai, dentro do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Beleza. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima quinta, sete horas. Estaremos de volta com mais um bate-papo com provavelmente um outro casal que estará aqui com a gente quinta-feira que vem. Abração e boa noite.